Aqui, existem três fases, tá ligado? Do que eu gosto de chamar do Orp Flow Perfeito. Fase 1. Desenvolveu a primeira ideia. Esse é o nosso objetivo nessa fase 1, beleza? Vai começar com um pequeno loop. Então, eu não sei se vocês sabem o que é loop, mas basicamente o que é um loop, né? É uma parte que vai se repetir durante a música inteira. É uma junção de vários instrumentos. Pode ser um instrumento só, mas se a gente quer um beat bem feito, a gente precisa que essa primeira ideia tenha melodia, ou seja, um loop, uma repetição de melodia. Ou seja, quando você der play, ele vai ficar repetindo, tá ligado? Vocês vão entender que eu tô fazendo isso na prática, mas eu preciso explicar pra vocês pra que vocês me acompanhem, beleza? Primeira coisa é você desenvolver a melodia. E por que, Monte Cristo? Por que desenvolver a melodia? Velho, desenvolver a melodia é porque a melodia é a alma da música, mano. É a parte que você consegue se lembrar com mais exatidão da música. Tipo, se eu perguntar pra vocês como é a linha de percussão de, sei lá, de... Diz uma música aí, mano, de uma música do Roberto Carlos. Você não vai saber exatamente como explicar pra essa pessoa como é essa percussão. Tipo, você não vai ter uma memória clara de como é essa percussão. Por exemplo, se eu te perguntar qual é a melodia de parabéns pra você, você vai saber cantar pra mim. Você vai saber cantar olá pra mim, tá ligado? Porque isso já tá intrínseco na sua mente. A sua mente, ela gosta de melodias. Então, velho, a melodia é algo que tudo tem que girar em torno dela no beat. E eu não tô falando isso, eu não tô tirando isso da minha cabeça, não, rapaziada. Esse método que eu tô mostrando aqui pra vocês já foi aplicado em mais de 100 alunos dentro de um ano aqui da Hitmasters. E, velho, todos eles eu posso te garantir que tiveram um grande resultado. Então, tipo, eu tô falando isso aqui com base em teste. Então, primeiro, você tem que desenvolver a melodia. A primeira coisa você tem que fazer, beleza? Então, depois de você desenvolver a melodia, o que é que tem que fazer, Mônica? Não tô entendendo direito. O que é que eu tenho que fazer depois de desenvolver a melodia? Velho, é o seguinte. Depois de você desenvolver a melodia, a gente... Depois de você desenvolver a melodia, a gente vai desenvolver o grave da música. Sim! Toda música de trap, de rap, né? A gente vai focar em rap, mas você pode usar esse mesmo conceito pra qualquer outra música. Porque todas as músicas, a maioria delas do pop, tem grave, velho. É impossível você abrir o top 10 da Billboard hoje, até o top 100 da Billboard hoje, que é o top 100 das músicas mais tocadas no mundo, e você encontrar uma música sem grave lá. É meio que quase impossível, tá ligado? Então, o grave da música é essencial. E ele é a segunda coisa que tem que ser desenvolvida, porque ele é a parte mais importante. Ou a segunda parte mais importante, porque ele é a parte que causa realmente a empolgação nas pessoas, tá ligado? Se você reparar bem, num show, se você já foi em um show, se você já foi em um show, sei lá, de trap, pode ser de música eletrônica, pode ser até de sertanejo, mano. Você vai ver que na hora que tem o momento mais intenso da música, é o momento que tem o grave, tá ligado? Tipo, eles reservam esse momento pra que, poxa, você sinta aquela pressão, tá ligado, no corpo. Quando você ouve o grave num show, mano, você consegue sentir o grave batendo em você, tá ligado? Então, tipo, o grave é uma parte muito importante, e a gente tem que desenvolver ele na melodia, porque ele tá intrinsecamente conectado com a melodia. Vocês vão ver o quanto ele tá conectado, beleza? E vamos pra terceira parte, é desenvolver... No caso, terceira parte da fase 1, beleza, rapaziada? Só pra vocês não se confundirem, que ainda vai ter a fase 2 e a fase 3. Mas nesse projeto eu vou focar mais na fase 1 e na fase 2, beleza? Vou explicar pra vocês como é que faz. Bom, desenvolver a percussão. Então, por isso aqui, vocês vão ver que eu vou fazer um negocinho chamado Channel Rack do FL Studio. Você vai desenvolver a percussão, e a percussão, velho, é como se isso aqui tivesse... É como não, isso aqui tá numa escala hierárquica. Como é que é isso, Multicristo? A melodia, ela é a chef master, porque ela é a parte, meio que a alma da música. Sem a alma, as pessoas não vivem, tá ligado? Então, tipo, meio que a melodia é a mente da música, o grave é o coração da música, e o resto, que é a percussão, é o corpo, tá ligado? Veja que a mente e o coração tem duas funções muito importantes, tá ligado? Essas duas coisas desempenham uma função muito importante na música, ou no corpo, porque, velho, sem a mente e sem o coração, você não vive, tá ligado? O corpo, ele é comandado pela mente, tá ligado? E ele depende do coração pra, poxa, pra tudo. Pra bombear o sangue, simplesmente, tá ligado? Então, tipo, é a mesma coisa, mano. A melodia e o grave, velho, eles vão determinar exatamente como é que vai ser a percussão, tá ligado? Tchau, 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 tchau.